Vocês sabiam que as brasileiras estão entre as mulheres que mais viajam sozinhas? Mas você, você vai sozinha? É a pergunta que costumam fazer a mulheres que decidem colocar a mochila nas costas e explorar o mundo. Quais são os riscos? E quais são as vantagens de viajar sem precisar da satisfação para ninguém? O nosso parceiro André Corvelo foi ao albergue, aqui na cidade do Rio de Janeiro, conversar com mulheres que viajam sozinhas. Vamos ver? Lindo por natureza, beleza, simpatia, é. Mas o Brasil está no ranking dos países mais perigosos para mulheres que viajam sozinhas. Então, a gente veio aqui a esse rosto na zona sul do Rio, saber o que elas, as estrangeiras, pensam disso. A Ângela é suíça. Quando eu cheguei, eu estava um pouco assustada. Brasil, Rio, cidade grande. Mas agora eu considero aqui meu segundo lar. Eu já saí várias vezes sozinha. Caminhando à noite, peguei táxi sozinha. Estou alone in a taxi. A Iona é finlandesa. Está aqui no Brasil há um ano e meio. Há diferenças entre uma mulher viajando sozinha e um homem viajando sozinha? Não, é óbvio. Claro, porque, por exemplo, uma mulher sempre tem que pensar, tipo, onde você pode ir, que horas, dá pra ir sozinha, ou tem que ir com um cara. Partiu praia, demorou. Quem ouve, pode até achar que a Dominique é carioca, mas não é, não é, é canadense. Eu sou cuidadosa, mas às vezes não depende só de você, né? Ninguém nunca tentou me assaltar. Nada assim, nunca me aconteceu. Mas é, tipo, coisa que pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. A gente sempre aborda medidas de segurança com os hóspedes. Eles vêm perguntar pra gente, ai, será que eu posso ir não sei aonde? Ai, como que eu faço não sei o quê? O que vocês falam, por exemplo? Claro, por exemplo, uma das dicas que eu mais doer, pelo amor de Deus, não vai sozinho pra praia três horas da manhã. O que acontece algumas vezes, é muito engraçado, que às vezes eu falo isso e a pessoa, ai, eu fui ontem. A Camila é brasileira, arquiteta, mas na prática mesmo, há mais de dez anos, ela é viajante profissional, é isso? É isso aí. Eu sempre aviso pra onde eu tô saindo, no rosto ou em algum lugar que eu estiver hospedada. Muita mulher pergunta pra mim dicas de como fazer pra viajar sozinha, porque tem medo. Eu sempre falo, não deixa de viajar por causa do medo. Você vai estar deixando de viver uma experiência muito importante, muito enriquecedora pra sua vida. Eu sempre falo assim. Eu sempre falo assim. Eu sempre falo assim, eu sempre falo assim. Eu sempre falo assim melhor lá. Tchau, tchau.